Olá, tudo bem? Primeiramente eu quero pedir desculpa pela minha voz, mas passou uma esfriada aqui que acabou debilitando um pouquinho, mas eu vou conseguir passar aqui um pouquinho da mensagem, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu sou o Felipe, sou fundador da agência Hale, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha história, mas antes de mais nada eu queria deixar aqui registrado o agradecimento a todos os colaboradores da agência, através deles que acabou me indicando aqui, então é muito gratificante ter esse reconhecimento por parte da equipe e aí mostra que vale muito a pena todo esse esforço, toda essa dedicação, tá? Então, sobre mim, vamos lá. São quase 20 anos dentro do mundo da comunicação, comecei estudando publicidade e propaganda lá atrás, o Bonetti foi meu professor, né, senhor Bonetti? E desde então eu comecei a tomar gosto pela área de criação, foi daí que começou a despertar o interesse da comunicação em si, então sempre gostei do Photoshop, de criar umas peças muito legais e foi daí que comecei a entrar no mundo da corporativa. Com esse diferencial, né, de fazer a criação, tentar fazer o atendimento das áreas clientes, porque eu trabalhei muito dentro da comunicação interna, né, de algumas empresas, a última até acabei sendo responsável pela comunicação interna, com os colaboradores, né, uma multinacional muito grande, então trouxe muita bagagem e o diferencial da criação foi muito legal. Mas sempre desperta, né, sempre tem uma fagulha dentro do coração aqui que foi de empreender. E há uns sete anos atrás, quase sete anos, mais ou menos, eu fundei a Reila, mas com um único propósito, assim, muito claro, que era de tentar mesclar o mundo da comunicação e o mundo da tecnologia, que até então, né, sete anos atrás, era muito distante, numa única coisa, mas com o foco em proporcionar experiência, desde lá de trás. Eu acho que é isso que acaba criando memória dentro dos nossos clientes, dos clientes e dos clientes. Então a ideia da agência Reila foi por isso, tá? E eu acho que também quando eu fui fundar a agência, uma coisa que eu não queria é que ela fosse muito tradicional, muito quadradinha no sentido de processos, né, eu acho que hierarquia. A ideia dentro da agência, desde o início, desde 2016, foi de criar um espaço onde visão, criatividade individual fosse muito respeitada, muito ouvida. E foi com isso que a gente conseguiu, né, com essa mentalidade a gente conseguiu criar, né, superar a expectativa, criar muita conexão autêntica, especialmente com os nossos clientes. Então, temos clientes que a gente carrega há seis, sete anos e a gente sabe como é difícil hoje em dia, né, criar esse laço, esse respeito, essa união com o cliente há tanto tempo. Dentro da agência a gente tem isso, a gente veste muita camisa. Isso não é só pra mim, isso é de toda a equipe, então a gente abraça os desafios dos clientes e vai pra cima. Então isso cria, né, uma atmosfera muito legal dentro da Reila, tá? E, assim, eu tenho muito claro que por participar desse prêmio, que pra mim é uma honra, eu tô trazendo comigo toda essa paixão, essa dedicação, essa experiência de quase 20 anos da comunicação. Então é um reconhecimento muito legal e é muito bacana participar do prêmio, tá? E eu sei que eu tô pronto pra superar e desafiar qualquer limite, seja o meu, seja da própria agência, seja mesmo do mundo da comunicação, tá? Sempre buscando muita inovação, muito entendimento e especialmente liderando a Reil, né? A gente quer crescer, a gente quer mudar, a gente quer ser maior, mas com muito pé no chão, tá? Então esse é um pouco do meu perfil, tá? Eu agradeço, muito obrigado e um abraço.